Fala galera, começando mais uma partidinha de Minion Masters ou Master Minions, como vocês bem preferirem E vamos lá, esse aqui é o irmão Brutossauro do nosso querido Clash Royale E vamos lá, vamos ver o que a gente vai arrumar Eu arrumei já umas cartas novas Ó, vamos enfrentar aí o Mr. Dan Só vamos Vamos ver o que ele vai jogar primeiro aí Vambora E eu não troquei o mestre, eu deveria ter trocado o meu mestre porque eu não gostei desse mestre Vamos ver o que ele vai fazer primeiro, ele tá esperando eu jogar esse moleque aí Tá, tu vai vir, eita, ele tem umas cartas diferenciadas que eu não tenho no caso, hein Vamos lá Vou colocar uma guerreira Já pra dar umas pimbadas, ó Já pra segurar, ó lá Beleza Já vamos levar esse soldadinho deles aqui na bala mesmo, ó Na brutalidade Comigo é na brutalidade Fechou Demorou Esperar encher nosso elixir Só vamos Beleza Destruiu nossa... Caralho, olha lá Que que é isso? Eu não conheci esse boneco aí não, hein Porra, que é isso, viado? Porra Vou soltar uma estátua aqui Boa, ele soltou uma lá também Vou soltar os bonecos de ectoplasma Como eu costumo dizer Beleza Só vamos Vamos soltar aqui Dois soldadões Só vamos E vou soltar uma guerreira já pra ir na ignorância Ó Demorou Caralho, o soldado dele tá comendo minha torre Vamos colocar uns bichos aqui, ó Vou esperar carregar aqui A torre Vamos dar uma pimpada nessa estátua pra tirá-la daqui logo Cai Não morreu ainda Toma Beleza Agora segura aí, viado Segura o reggae agora aí Segura o reggae agora aí que a gente vai pra cima Bora Foi Só vamos Ó Já vou na estátua Já vou na estátua Já vou na estátua aqui E vou mandar os meus soldadinhos Deixar aqui pra pegar esses dois filha da puta Beleza Vambora Vou soltar meus dois guerreiros aqui Ele soltou outra estátua ali Demorou Ok Vou soltar uma guerreira aqui E agora a gente tem que cuidar dessa estátua aí Ó Porrada Vamos colocar aqui o soldado pra segurar essa estátua deles Estou estuprando minha estátua lá, mas tudo bem Demorou Ó Vou mandar nele Boa dessa Vou colocar aqui uma barreira E vamos colocar dois soldados aqui Pra comer os bonecos deles Oi Vamos encher o elixir Demorou Esperar encher nosso elixir E eu já vou de estátua Na real Ó Subir estátua aqui Subir dragão com eles Demorou Vamos colocar dois soldados aqui pra quebrar E eu tô tomando um pau ali do outro lado Mas tá tranquilo Ó Vou jogar dois soldadinhos aqui pra acompanhar ele Demorou E vou jogar uma guerreira pra apelar mesmo Eu vou ruxar Eu vou ruxar Mas em cima por enquanto a gente segura Vou colocar um atirador aqui pra pegar essa estátua de longe Boa Vou dar uma pimbada já na torre Não foda-se Vamos segurar agora Ó Tamo pimbando Tamo pimbando a torre dele Tamo pimbando a torre dele Demorou Vou colocar uma barreira aqui pra segurar ele E vou colocar outra estátua aqui 180 E Aqui não rapaz Aqui não Só que eu não gostei muito desse mestre Não gostei muito desse mestre Eu vou trocar Porque é o que eu falei né A gente tem as torres Vamos ver que eu vou ganhar no baú O primeiro round é livre Como eles tendem a ser Tá Eu ganhei essa porra aí Que eu não sei pra que serve Não sei ainda Tô descobrindo o jogo né Então vamos ver o adversário Vamos ver o que ele tava usando de carta Ele tinha umas cartas diferenciadas Olha Esqueleto imortal Eu não tenho essa carta hein Esqueleto imortal Infiltração também não tenho Não conheço E não tenho também A guilda das bestas Né De resto Acho que eu tenho Ah não Olha Esse aqui eu também não tenho cara Um lutador antigo Mas resistente Que cura a si mesmo Quando não houver inimigos por perto Aí Interessante esse bicho aí E o mestre dele é o Humble Eu quero esse mestre aí cara Eu quero esse mestre Como é que eu mudo o mestre Calma aí Ó Novidades Ah Você está prestes a abrir um URL externo Ah não Isso aqui é pra comprar né Não Não quero Isso aqui é pra comprar Partidas Online Desafios individuais Eu quero ver aqui os mestres Ó Onde que era mesmo que eu trocava de mestre mano Caceta Pera aí Token grátis disponível Deixa eu clicar nisso aqui e ver Solistando Olha só É meio que um sorteio Olha aí Mais uma carta Mais uma carta Sua recompensa 30 rubis 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 são usados na compra de muitas coisas Como giros Mestres E arenas Boa Você não possui mais Tá Eu gastei todos os meus Estou disponível só em 10 horas Ok Vamos voltar Eu quero comprar um mestre novo Ó Aqui tem um mestre Cara Como é que eu mudo o mestre mano Aqui ó Aqui é meu mestre Vamos ver os disponíveis Não gostei Vou colocar o rambo Aí o rambo Boa Boa Beleza Deixa o rambo de mestre E bom Deixa eu ver aqui Eu tenho uma carta nova Que é essa aqui Mas eu não vou utilizar Não vou utilizar por enquanto E vamos buscar Mais uma Hã? Seleciono um baralho completo Ué Calma aí Eu tirei alguma coisa Do meu baralho? E aí Ué Eu tirei tudo Eu limpei o baralho Cara Como assim mano? Tá Vamos colocar a estátua Hã? O capitão Que eu chamo de O cutelo Que eu chamo de Capetão Bola de fogo Guerreira Vou colocar essa carta nova Vou colocar os dois soldadinhos Hã? É bom também Tem um elixir baixo aqui Só pra ficar no grau Hã? Já coloquei os dois soldadinhos Vou colocar essa carta nova Nenhuma restante Como assim? Ué Ó Os parasitas Estão funcionando Esquisito né? Que estranho Rapaz Tá bom Vambora Vamos voltar E vamos então Buscar mais uma partidinha online Nosso mestre agora é bom Esse atira né? Porque aquele mestre que a gente tava Ele é um mágico Ele é um Sei lá Um mago Sei lá Então quando encontrar a partida Eu volto com vocês Bom É isso aí galera Vamos lá Mais uma partidinha Já encontrou aqui Vambora Quem que é meu adversário Não tem foto Esse atém É um anime Qualquer Bom Já mandou os dois soldadinhos Demorou Vamos colocar aqui Vamos colocar os soldadinhos aqui Já pra segurar Ok Beleza Ó Ó Tá mandando cartinha fraca Por enquanto Demorou Ó Não vou nem mandar Não vou nem mandar Não vou nem mandar Vou deixar meu Meu mestre é bolado Esse mestre aí eu gostei Boa Boa Beleza Bom Por enquanto Vamos esperar ver o poder de fogo dele É isso que eu quero ver Ah lá Vamos ver O poder de fogo dele É isso que eu quero Isso Vai mandando Vou mandar dois Cafetinha lá em cima E agora Eu já venho Full pesadão Tá Aqui não é elixir É mana Vamos lá Full pesado Já vamos Já vamos na ignorância Ó Vamos soltar ali em cima O monstrinho Forgado Ó E eu já vou aqui Ó Eu vou tirar do caminho Ó Toma Já pra apelar Pra ele ver que a gente Não tá de brincadeira não Vamos segurar esses soldados dele aqui Olha ele tem um soldadão grande Cara Boa Beleza Vamos deixar ele se virar lá Pra encher nosso Vou chamar de elixir Tá galera Mesmo Foda-se Olha ele tem cartas novas Que a gente nunca viu Beleza Ó Vou colocar uns bichinhos aqui Pra encher o saco dele Por enquanto Deixa ele se virar lá Beleza Tá enchendo aí Demorou Bora Já vamos aqui Opa Sempre coloco errado Calma Cadê a guerreira Vambora Ó Tá Agora a gente tem que segurar Esse soldadão dele aí Que o bicho é brabo Demorou Foi Vamos colocar aqui Ó Vamos derrubar esses soldados dele E agora a gente tem que colocar Os soldados aqui Pra segurar essa estátua Ó Vai destruir a estátua deles Boa Agora a gente vai full pra eles Ó Os dois soldadinhos Longa distância Vamos colocar em cima Pra encher o saco também Aí Boa Toma Boa E já vamos de outra estátua Já vamos de outra estátua Já vamos de outra estátua Vamos ver o que ele vai fazer Eu sou full galera Eu gosto de ir hardcore Eu vou rushando O cara ficar com medo mesmo Entender que o bagulho aqui é doido Olha Colocou agora um esqueleto lá em cima Vou colocar esse bicho aqui Pra encher o saco da estátua dele Ih Vou colocar mais uma pimbada aqui Ah Vai ser fácil assim Ó Vai ser fácil assim Vai ser fácil assim Pai Eu tô tão god assim Fiquei inicial né Mas é partida online Então Ó Vou de soldadinho aqui Essa estátua dele aí vai pro cacete Vai pro cacete logo logo Ó Fiz o que eu sou god Eu sou god no jogo Pode vir online filho Até ganhar conquista Porra Tá pensando o que meu irmão Bom Então é isso galera Isso aqui é o Minion Masters Se vocês quiserem mais partidas dessa aqui Deixa no canal aí Espero que vocês tenham gostado E eu sou Obviamente Muito foda Mais duas victory pra conta Tamo junto rapaziada É nóis Fui Tchau 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 Tchau